E um ciclista é esmagado por um ônibus no bairro Palheiral. O acidente que tirou a vida deste ciclista aconteceu na tarde do último sábado. Os moradores afirmam que os motoristas não respeitam a sinalização. E acidentes no local são cada vez mais comuns. O ciclista morreu na hora. A reportagem é de Marilson Maia. O trágico acidente aconteceu na tarde de sábado no cruzamento das ruas A e Santa Rita do bairro Palheiral. O ciclista Antônio Vieira de Araújo, de 49 anos, descia esta ladeira da rua Santa Rita quando foi surpreendido pelo ônibus coletivo que trafegava na rua A sentido centro-bairro. A vítima teve esmagamento de crânio e morreu na hora. De acordo com os moradores, um dos fatores que mais contribui para os acidentes de trânsito nesta rua é a alta velocidade por parte dos condutores de veículos. Mesmo com as placas de sinalização estabelecendo a velocidade máxima permitida entre 20 e 40 km por hora, eles não obedecem. Eu moro aqui na esquina. Já cansei de ver acidentes aqui invadindo essa preferencial aqui. E jogaram já em torno de quatro motos só na minha calçada ali. Tudo acidente com moto. Geralmente, o pessoal que passa na preferencial, eles não estão obedecendo o limite de velocidade que é de 20 km, que tem uma placa ali indicando. Não foi eu que coloquei, o pessoal do Detran. Então, eles têm que obedecer. Se eles vêm devagar no cruzamento, com certeza eles teriam evitado esse tipo de acidente que aconteceu ontem. Esta outra moradora diz que a imprudência dos condutores de veículos não é o único problema neste local. A falta de atenção e respeito de pedestres e ciclistas também é visível, principalmente na rua Santa Rita. É comum, sim. Todo dia a gente vê. Todo dia. Principalmente por parte do próprio pedestre, do próprio ciclista, do motociclista. Meu irmão aqui, olha, já caiu vários na calçada dele. Uns saíram feridos, outros saíram até sem muito ferimento, mas é muito comum, porque ninguém respeita essa preferencial. O jeito que vem descendo na ladeira passa de jeito. O jeito que vem descendo é comum, eles só dão uma olhada assim e já passa. Não para. Muitos freios com o pé. Estou cansada de ver. Quem está na preferencial é que tem que parar. Exatamente. Quem está na preferencial tem que parar. Eu até concordo que devido à falta de estrutura do bairro aqui, que o aumento de veículo cresceu muito nesses últimos tempos. Ninguém aqui estava preparado para isso. Que aqui até uns anos atrás era pacato, né? E era mais comum aqui no Bola Preta os acidentes. Agora está se espalhando pelas redondezas, né? É muito triste. Olha, o que aconteceu ontem foi lastimado. Mas a senhora já previa mais ou menos isso. Pelo que a senhora vem acompanhando. Com certeza. Um dia desse, desceu uma mulher aqui. Quando ela chegou no meio da ladeira, ela soltou a mão assim na bicicleta e, pelo amor de Deus, sai do meio, sai do meio. Sem freio, totalmente sem freio. Foi horrível. Fiquei assim, parada, olhando. Sorte que não via nenhum carro. Sorte. Muita sorte. Já vi uma criança descer aqui também, sem freio. Ele saiu raspando essa calçada aqui porque tinha um caminhão grande parado. Eu vi ele entrando debaixo do carro. Mas Deus foi que salvou uma criança desse tamanho. Quer dizer, tanto faz ser criança, adulto. Eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência que quando for descer aqui, independente de quem esteja certo ou errado, a prioridade é a vida. É a própria vida. Obrigada. 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 Obrigada.